Como nós dissemos no início do programa, o Zé Walter é um celeiro de artistas. Já encontramos alguns, já conversamos com algumas pessoas aqui no bairro e encontramos mais um artista nato, nascido e criado aqui no Zé Walter. 44 anos de idade, enveredou e envereda pelo mundo da música, é músico profissional. O Zé Walter também já lançou dois livros e agora está passeando pelo fantástico mundo dos cordelhos. Alexandro de Oliveira Santos. Satisfação recebê-lo aqui no Desbravando o Ceará. Parabéns, você que já é conhecido como músico, é conhecido também como escritor, inclusive com um projeto criado por ele, que ele vai contar melhor a respeito desse projeto e vai contar um pouco da história e, além disso, falando agora também de cordéis, poesia. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar falando de arte, representando aqui o meu bairro, o Zé Walter. Bem, o projeto chama-se A Padrinha Um Aluno da Escola Pública com um Livro. Ele surge a partir da publicação do meu livro Poesia Linguagem da Essência, em que as pessoas compram os livros e doam para os alunos da rede pública. É uma forma de fazer com que um aluno da rede pública, que é o aluno mais carente, receba um material educativo de cunho literário, uma obra de poesia. E, depois do livro Poesia Linguagem da Essência, eu lancei o livro Em Tempo de Eros, que é mais um livro de poesia. E o projeto continuou com ele e agora eu estou enveredando pelo cordel. E eu lancei agora o meu cordel chamado Escalada do Vício, onde eu faço uma abordagem sobre as drogas e as suas consequências. Alexandre, você também, como músico, tem um legado, tem uma história aqui no bairro. Você participou, inclusive, do primeiro pré-carnaval, o primeiro grito do pré-carnaval aqui do Conjunto Zé Walter, né? Já tem um tempinho. Já, já. Foi por volta de 2003, 2004. Não estou bem ao certo, mas foi mais ou menos nessa época. Como músico ainda, nós estamos mostrando algumas imagens. Com 44 anos, nascido e criado aqui no Zé Walter, Qual, assim, a visão que você tem do bairro onde você nasceu, se criou, virou referência, ganhou nome como artista? O que o Zé Walter é para você? O Zé Walter, além de ser a minha casa, foi minha escola. Escola da vida, escola da arte. É aqui onde eu tenho a maior parte, leva a maior parte da minha vida social. O Zé Walter, para mim, é a minha história. O Zé Walter, para mim, é a minha história.